Para nós iniciarmos, para nós termos uma genética muito boa, nós precisamos de comprar doadora. E uma doadora é muito caro. Então você comprar duas, três, quatro doadoras, no início fica muito pesado. Então o conselho que eu dou para qualquer um de vocês é comprar embrião. Porque com dinheiro de duas doadoras boas, você consegue comprar 30, 50 embrião. Você compra nesse 50 embrião, a probabilidade de dar muitos animais bons é muito grande. E se você comprar duas, três, quatro doadoras, o custo é muito alto. Se você comprar uma só doadora, uma pessoa vai lá para coletar ela, não justifica esse trabalho todo. Então devemos começar com embrião de boa qualidade. E depois sim, cada dia que o plantel for crescendo mais, aí você vai comprando uma doadora, duas, ou três, ou quatro, ou cinco, para ter excepcional animal na sua fazenda. Essa é a dica que eu dou para cada um de vocês aí.